Anotar compromissos facilita cumprir com mais rigor as tarefas. Muitos procuram métodos antigos, como a tradicional agenda, mas é inegável que as ferramentas eletrônicas e online facilitam muito esse processo, seja no celular, no tablet ou mesmo no computador. Francilene é uma das que preferem fazer uso do bloco de notas no celular. Eu prefiro mais o celular, porque sempre, no cotidiano, eu sempre estou com ele em mãos, e a agenda não, eu sempre esqueço na bolsa, às vezes eu nem sempre estou com a bolsa comigo, mas a ferramenta mais necessária eu utilizo mais o celular. Já este empresário tem preferência pela tradicional agenda. Para ele, facilita a anotação de compromissos e, claro, os pedidos dos clientes. Uso muito ainda a agenda tradicional, que às vezes é algo que está ali em cima da mesa, é mais rápido, escreva ali e tal, com a mão mesmo, às vezes se torna mais rápido que o celular. Apesar da preferência pelos recursos tecnológicos, a procura por agendas tradicionais nas papelarias e armarinhos ainda é grande. E olhe que tem para todos os gostos e bolsos. O que as pessoas que têm mais procurado são as mulheres. Acho que mais pelo fato de elas serem mais metódicas, terem mais um gosto pela relação, pela parte física da agenda. Pois é, ter a agenda lotada de compromissos ou não, o importante é sempre lembrar de cumpri-los. Agora é escolher qual a melhor forma de registrá-los. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto